Eles estão aqui, tá vendo? Um já deve ter entrado aqui, já deve estar rastejando aqui por trás, aqui, ó. É, vai ser aquele que vai aparecer aí, né? Aquele já tinha pego a bateria daqui, tá vendo? Já tinha pego a bateria, tá vendo? Já tá faltando uma bateria. Ah, tá faltando uma aqui também, tá vendo? Já tá faltando uma aqui. Aqui, ó. Aí, ele rasteja. Ali, ó. Aí, ele cata as baterias aqui, ó. Essas mouras aqui, ó. Olha, que ele tá no centro da moura aqui, ó. Aqui, ó. Olha, ele puxa a bateria, tá vendo? Puxa uma. Aí, puxa a outra. Puxa. Aí. Aí, olha, ele rasteja. Aí, ele levanta. Aí, ele sai com duas baterias, ó. Uma. Ó, uma em cada braço, ó. É. Uma em cada braço. E usando uma máscara ainda, né? Usando uma máscara. Aí.